A Unicamp, com sua frente de trabalho de combate ao Covid-19, tem planejado e direcionado ações eficazes para suprir as necessidades dos diversos profissionais, docentes e pesquisadores que compõem esse grupo de trabalho. Diante da escassez, preço dos produtos e insumos de testes, em sua maioria importados, a busca de alternativas tem sido prioritária para que se dê uma resposta e solução dentro de possibilidades no território nacional. Veremos algumas dessas ações. Meu nome é Marcelo Manosco, sou professor do Instituto de Biologia da Unicamp e coordeno a Frente de Captação de Recursos da Força-Tarefa. Essa Força-Tarefa reúne vários professores de diversas unidades da Unicamp, diversos institutos, diversas faculdades e ela surgiu como uma reação da comunidade da Unicamp frente à necessidade de nós entendermos melhor o que é essa epidemia e encontrar formas de combater essa epidemia. Então, uma das iniciativas imediatas que nós tivemos, enquanto os recursos do governo ainda não chegavam, foi levantar doações de entidades públicas, privadas, e nós fomos muito felizes em receber uma dotação do Ministério Público do Trabalho, no valor de 2,6 milhões, que permitiu que a gente adquirisse diversos equipamentos que vão acelerar a nossa capacidade de realizar testes. Os testes são muito importantes, pois eles permitem detectar se a pessoa está portadora do vírus. Quando você percebe, você faz a análise que a pessoa tem o vírus, ela é colocada em isolamento e isso reduz a chance dela contaminar outras pessoas. Meu nome é André Vieira, sou professor de Fisiologia aqui do Instituto de Biologia da Unicamp e estou coordenando a Frente de Pesquisa e Desenvolvimento na Força-Tarefa contra o Covid-19 aqui da Unicamp. Em equipe, nós estamos desenvolvendo alternativas para os insumos para fazer diagnóstico para o Covid-19, principalmente, o principal que a gente trabalha é o diagnóstico molecular, utilizando a técnica de PCR. Esse diagnóstico é o preconizado pelo OMS como uma das principais formas de fazer diagnóstico para o Covid-19 e é uma forma de detectar o vírus, o material genético do vírus, que é um indicativo da presença do vírus e é uma ferramenta de diagnóstico que consegue identificar muito cedo as pessoas que estão contaminadas com o vírus. É uma ferramenta fundamental em vários aspectos, não só para identificar quem tem a doença, mas também identificar a progressão da doença, aonde ela está se espalhando, quais são os focos, poder ter a possibilidade de isolar as pessoas que estão contaminadas e rastrear os contatos e assim por diante. Tudo isso depende dessa metodologia. Todos os países estão acelerando muito a sua capacidade de teste, estão fazendo milhares de testes de diagnóstico esse molecular de PCR por dia. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos, por exemplo, faz mais de 100 mil testes por dia e isso gera um grande problema. Esses insumos, a imensa maioria dos insumos são produzidos nesses países que estão sendo afetados, por exemplo, os Estados Unidos é um dos países grandes produtores de insumos para fazer o PCR e está consumindo mais do que ele produz. Então, está sendo muito difícil conseguir importar esses insumos para fazer os testes aqui no Brasil. Meu nome é Alessandro Farias e sou professor do Instituto de Biologia, mais especificamente da área de Imunologia e sou coordenador da Frente Diagnóstico da Força-Tarefa contra a Covid-19 da Unicamp. Então, minha função na Força-Tarefa foi estabelecer o diagnóstico e proporcionar que a gente validasse esse diagnóstico para a população atendida pelo Hospital das Clínicas da Unicamp. Então, para fazer isso, nós tivemos que estabelecer o método preconizado pela OMS e rapidamente nós vimos que, apesar de ter sido razoavelmente tranquilo estabelecer o diagnóstico, a gente ia ter problemas com insumos, uma vez que todos esses insumos são importados e que todo mundo quer usar os mesmos tipos de insumos. Então, nós começamos também um trabalho em paralelo para validar novas marcas de insumos e, inclusive, marcas nacionais, para proporcionar, então, que a gente consiga não parar de fazer o diagnóstico porque está faltando a matéria-prima para que o diagnóstico seja feito. O Brasil, nessa corrida, por fazer os testes de diagnóstico do vírus, ele está muito atrás de vários países, inclusive aqui da América Latina. Por um lado, é pela falta de reagentes que nós detectamos e a maior parte de reagentes são importados e, então, uma das primeiras atitudes dessa força-tarefa foi começar a desenvolver kits nacionais que sejam capazes de detectar o vírus, contactando várias empresas que a gente não conhecia, são produtoras nacionais, que permitiram, então, nós desenvolvermos testes que vão detectar o coronavírus, mas usando insumos maioritariamente feitos aqui no Brasil. Então, não é só uma questão de que é caro, que isso é importante também, mas é uma questão de que, mesmo com dinheiro, a gente não consegue comprar algumas coisas. Então, o que a gente fez foi, foram várias frentes de trabalho, uma delas tentar encomendar ou comprar ou desenvolver junto a empresas aqui do Brasil alguns dos componentes para serem usados na realização desse teste diagnóstico por PCR. A gente tinha esses insumos importados, uma quantidade de material que está sendo utilizado ainda, mas nós conseguimos comparar esses insumos comprados com a empresa brasileira, aqui da região, inclusive de Campinas, com o insumo importado e alcançamos resultados similares. Então, isso já foi um resultado que a Frente conseguiu alcançar. Para fazer esse diagnóstico por PCR, para ter um panorama geral do que é feito, você precisa coletar a amostra do paciente, isolar o material genético que tem nessa amostra e fazer a detecção se tem o material genético do vírus. Nesse passo de isolar, de purificar o material genético, também se utilizam kits comerciais importados. E a gente, em conjunto com a professora Ljubitsa Tacit, aqui do Estudo de Química da Unicamp, ela sintetizou nanopartículas magnéticas que são utilizadas para esse tipo de purificação. E aí a gente desenvolveu um protocolo para utilizar essas partículas que ela sintetizou aqui na Química e está no processo de validar isso para fazer esse processo de purificação. Meu nome é Ljubitsa Tacit, sou docente do Estudo de Química da Unicamp e participo da força-tarefa junto com outros docentes que são voluntários da nossa casa. Nessa primeira etapa do projeto, a gente trabalhou para ajudar o teste de diagnóstico da Covid-19 e o nosso grupo participou em síntese de nanopartículas magnéticas que são utilizadas para a extração do RNA viral. A etapa contou com seis voluntários junto comigo e com a participação dos outros docentes de casa, do professor Ítalo e do professor Ivo, que nos ajudaram com insumos e com o material genético viral deles. Os magnetic beads são utilizados para, literalmente, de forma específica, interagir somente com material genético viral e logo em seguida concentrá-lo. Então, eu encurto o preparo de amostra. Então, em vez de demorar duas horas para extrair a amostra, purificar a biomolécula que é utilizada para o diagnóstico, eu uso um procedimento que dura 20 minutos. Então, nesse caso, se faz com que, de forma eficaz e rápida, mesmo em carga viral baixa, conseguimos extrair a quantidade suficiente para um bom teste. E, além de tudo, além da disponibilidade, isso é mais barato. Um estimativo de preço é que os kits comerciais, o custo seja de mais de R$ 20,00 por amostra e, com esse material produzido aqui localmente na Unicamp, isso cai para R$ 1,00 por amostra. Então, dessa forma, nós temos validado os diversos tipos de insumos e agora nós temos a capacidade, então, de fazer esse diagnóstico de forma contínua. Então, o próximo passo é amplificar isso e conseguir atender não só as clínicas da Unicamp, mas também os hospitais públicos da região e dar uma resposta maior para a população. Na parte científica, eu trabalho com imunologia, mais especificamente com a resposta imune adaptativa, com a resposta imune de memória. E a gente tem tentado entender, então, como é a geração de resposta imune de memória pelos pacientes infectados pelo Sars-CoV-2. Parece que existem relatos no mundo que essa resposta de memória não é tão efetiva e que nem todos os pacientes conseguem desenvolver uma imunidade protetora. Então, é isso que a gente está querendo entender um pouco para tentar contribuir também para o melhor entendimento dessa doença, que a gente entende ainda muito pouco, porque é uma doença ainda muito recente. Dentro disso, a gente teve a colaboração de muitos docentes e essa é a vantagem de se fazer isso em uma universidade pública muito bem equipada, equipada tanto com equipamentos em si, mas também com recursos humanos muito importantes que conseguem dar uma resposta muito rápida. Sobre a força-tarefa do Instituto de Química, essa é só uma parte das nossas pesquisas dedicadas ao auxílio no combate da Covid-19. O Instituto de Química possui um time que trabalha com novos métodos de diagnóstico ou de acompanhamento para entender um pouco mais da Covid-19. Então, nesse caso, são vários pesquisadores unidos nessa força-tarefa que estudam utilizando métodos bioanalíticos ou outros fluidos, como, por exemplo, soro ou ar exalado, como modo de entender a diferença entre pacientes sintomáticos e assintomáticos da doença. E também a gente trabalha em busca de antivirais e logo mais materiais anti-serte. Então, é importante destacar que vários pesquisadores estão tentando entender como que essa epidemia, como essa doença afeta as pessoas, encontrar formas, medicamentos, testar novos medicamentos e produzir novos reagentes que vão permitir que nós consigamos avançar, passar da posição que a gente está atual, que está muito atrasada com relação aos outros países da América Latina, para que a gente consiga testar o maior número de pessoas possível dentro do nosso país. E isso, com certeza, vai reduzir a capacidade que essa doença tem de se alastrar, de se disseminar, de infectar tantas pessoas. Então, é uma forma, assim, bastante importante que a Unicamp está reagindo, juntando diversos professores para fazer frente a uma das maiores ameaças que a gente viu nos últimos tempos. E, assim, todo esse trabalho, ele acaba sendo um exemplo bem direto e prático dessa questão de extensão da universidade, de retornar à comunidade conhecimento, aplicação para a universidade, retornar para a comunidade esse tipo de conhecimento, essa aplicação. Então, é a extensão em ação, acontecendo. Dá esse retorno imediato para a sociedade. E isso só é possível por uma infraestrutura que já é prévia, que já existe há muito tempo e que ela surge... o meu laboratório, o laboratório da professora Lubitsa no Instituto de Química, os laboratórios aqui na... todos os laboratórios aqui na Biologia, lá no Hospital das Clínicas, o Laboratório de Patologia Clínica, que faz os ensaios diagnósticos do hospital. Tudo isso é fruto de um investimento de longo prazo na universidade, na pesquisa de ponta. E aí que permite que, nesses momentos de crise, a gente possa dar uma resposta rápida para a sociedade, que é o fundamental num momento como esse. Legenda Adriana Zanotto